Fala rapaziada, FC25 chegando e vamos trazer um vídeo pra vocês saberem como agir já no início do game. Já 20 de setembro tem o lançamento pra quem comprou o jogo na pré-venda. Começar o jogo sabendo o que fazer é primordial e eu vou trazer tudo pra vocês aqui agora pra vocês já começarem o jogo voando, escolhendo o melhor país, sabendo o que fazer assim que vocês tiverem acesso ao EA FC25 pra vocês. Eu criei uma conta nova aqui no UFC24 só pra trazer o passo a passo de como começar o jogo e vocês saberem qual país escolher, quais os primeiros passos vocês vão dar. Então assiste esse vídeo até o final, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e também aciona o sininho pra você não perder nenhuma das novidades porque tem vídeo todos os dias e muita coisa legal porque o UFC25 tá com muita novidade e muita mudança, então não esquece, o sininho é muito importante, volga pro vídeo. O primeiro passo que vocês precisam saber é o país de escolha. Por que o país de escolha é sempre muito importante? Quando escolhemos o país aqui, ele nos dá alguns jogadores. E o primeiro passo dentro do Ultimate Team, sim, pra você começar a ter alguns jogadores tops é você fazer os DMEs que tem lá, países híbridos, ligas híbridas e híbridos de ligue países. E essa escolha aqui vai influenciar muito na hora de você fazer os DMEs lá porque esses jogadores vão ser muito úteis pra você. Então a escolha aqui simplesmente é o Brasil. Eu tô gravando esse vídeo aqui na versão de PS4, começando o jogo, porque o UFC25 ainda não lançou. Então é só uma demonstração pra vocês de como começar pra vocês terem uma noção. Como vocês viram, Arthur Cabral veio como cartinha ouro e teve mais dois brasileiros aqui também como cartinha ouro. E alguns jogadores aqui pratinhas e tal. Esses jogadores vão ser utilizados nos DMEs avançados lá. Então o Brasil te ajuda muito porque são vários jogadores em várias ligas pra você poder utilizar eles nos DMEs. E o segundo passo, tão importante como o primeiro, é a hora de escolher um uniforme para o seu time. Danilo, mas eu vou usar esse uniforme? Vou escolher algum que eu gosto, bonito? Não, rapaziada. Não use o uniforme que vocês vão escolher aqui. Escolha um centro de clubes conhecidos. Vamos supor, nesse caso aqui eu tenho o Bayern de Munique. Ele é ouro raro. Ou seja, o Bayern de Munique também é um país que as pessoas podem procurar pra ter como seu uniforme. Se você não quiser vender no mercado, você pode dar Kixel em basicamente 480, 500 moedas. Então já vai virando coins. Se você escolher um uniforme, vamos supor, de um time de segunda divisão ou um time não conhecido, você vai pegar uma cartinha prata ou bronze. Então o segundo passo é vocês escolherem os dois uniformes de vocês. Como vocês viram, Bayern de Munique, cartinha ouro raro. E agora eu tenho aqui Barcelona, Bélgica, entre outras. Eu vou no Barcelona, que é um time também conhecido e vão ser dois times de países raros. Os escudos é o mesmo raciocínio. Vamos ter aqui o Olympique de Marseille e companhia aqui, alguns times de segunda divisão, México, Benfica. Então a gente vai ir num time que a gente sabe que é um time conhecido, como Benfica, que é o Olympique, que vão ser emblemas de ouro raro. Pra quê? Se eu não quiser vender, eu vou dar Kixel e também já tenho mais umas coins. Essas coins vão servir pra quê? Ser muito poucas. Vão servir pra vocês comprarem jogadores e fazerem o objetivo que tem, que eu vou mostrar pra vocês em seguida, beleza? Nesse caso aqui, tanto o Olympique quanto o Benfica, eu posso escolher que é de boa. Vamos até no Benfica, ouro raro. Após vocês escolherem tantos uniformes quanto o país e também o emblema, vocês vão ir em DME e com isso vai estar tudo bloqueado. Desafio de montagem de elenco. Vai ter a primeira parte aqui onde vocês vão precisar desbloquear ele pra poder ter acesso a todos os DMEs. É essa parte de fundamentos. Aqui vocês já vão ter algumas cartas pra poder fazer também, mandar aqui e liberar os DMEs. E com isso, rapaz, nós vamos ter os países híbridos. São países híbridos, ligas híbridas e híbrido de liga e países, tá? Após vocês liberarem lá, escolherem o país de vocês, o uniforme e também o escudo, vocês vão ter que liberar a parte de DME. Vocês vão vir em fundamentos e vão ter a fundamento zoom pra vocês liberarem. Aqui tem fundamentos 2, 3, 4, porque já terminou o FC24, então tem muito DME pra se fazer. Então, provavelmente no 25 deve ter só o fundamento zoom liberado e depois eles vão liberando outros. Mas pra você poder fazer algum DME avançado, você precisa efetuar o primeiro fundamento zoom que vai liberar todos os DMEs. E aí, com isso, vocês vão ter acesso ao Ligas Híbridas, ao Híbrido de Ligas e Países e ao Países Híbridos. Então, o próximo passo é vocês terem esse DME feito. Vocês vão fazer porque, tipo, vão mandar algum elenco baratinho e vão pegar um pack. A chance de tirar algum jogador bom é muito grande, mas também se não tirar, teriam forragens pra vocês ir enviando em outros packs. E assim, sucessivamente, vão gerando mais jogadores pro seu clube. A parte de objetivos também, quando começa o jogo, ela é muito importante. Por quê? Vocês vão cumprir alguns objetivos, como fazer tantos gols, dar tantas partidas, e isso vão dar vários packs pra vocês. Inclusive packs de jogadores raros, mega pacotes e outros packs tops. Então, vale muito a pena vocês vir em objetivos e automaticamente fazer, cumprir esses objetivos, às vezes com um amigo, um amistoso, ou o que seja, pra que vocês consigam vários packs. E na parte de objetivos aqui, em Marcos, vocês vão ter sempre essa opção. Como vocês podem ver, maestria da assistência. 25 assistências dá um pack, e assim vai, 50, 150. Quando vocês completam aqui 400 assistências, tem um pacote jumbo de jogadores raros. Ah, Danilo, mas são 400 assistências, é muita coisa? É, rapaziada, mas como vocês podem fazer jogando com um amigo, isso aqui vale muito a pena, porque vocês vão estar dando assistência, pegando packs, e aí tem a parte de finalização também. Vocês vão cumprir alguns objetivos, como marcar 250 gols, marcar 500 gols, 100 gols. E assim, vocês vão ganhar alguns packs, e isso no começo ajuda demais. Automaticamente, rapaziada, vocês já vão fazer as assistências e as finalizações. Danilo, eu sei que é chato, isso aí, pô, no começo... É, rapaziada, mas no começo, qualquer pack desse, de jumbo de jogadores raros, e esses packs, entre outros, vale muito, porque vai a chance de você tirar uma cartinha ouro usável, ou até mesmo dar aquela mitada, é muito importante. Então, mais uma dica pra vocês aqui, é fazer esses objetivos. Mais uma super dica pra você aqui, que é o padrão que a gente sempre faz em todo lançamento. Como eu disse pra vocês, escolher o país certo, escolher os objetivos ali, uniforme e também de emblema, pra gente poder, se precisar da Quixel, ou até mesmo vender no mercado, que pode ser que você dê sorte de tirar um país que esteja sendo procurado, e aí vocês vendam até 5 mil coins, ele é capaz de vender. Então, já faz umas coins. Com isso, vocês podem fazer os DMAs avançado, e também tem a opção que eu mostrei, que acabei de mostrar pra vocês, de fazer os objetivos com um amigo, entre gols, assistência, entre lá no Marcos, e só cumprir os objetivos lá, que vocês vão ganhar vagos packs. Não menos importante, é o Squad Battles. Nesse FC25, o Squad Battles vão ser 14 jogos, pra vocês conseguirem somar o máximo de pontos, e se assim conseguir a sua premiação. Lembrando que o jogo já lança na sexta-feira, dia 20 de setembro, e com isso, no domingo, já tem premiação de Squad Battles. Então, já vale muito a pena. Danilo, eu não comprei o jogo. Tem como você conseguir o jogo também, usando o EA Play, e com isso, vocês usarem as horas, pra poderem efetuar esse Squad Battles. Mas isso aí é um vídeo que eu vou trazer pra vocês aqui, explicando passo a passo, como conseguir, como gastar as horas, como gastar os FC Points, a gente vai estar trazendo tudo isso aqui no canal. E, inclusive, se você não deixou o like ainda, já aproveita e deixa o like aí pra fortalecer pra caramba, gente. E eu agradeço muito, beleza? Então, vamos que vamos, que o Squad Battles aqui vai trazer aquela premiação de Elite 1, Elite 2, ou o que seja que você conseguir lá, já ajuda muito, porque, além de ser negociável, você vai ter mais packs pra abrir, e com o lançamento do jogo, na sexta, no domingo, já tem premiação. Então, esse é o passo a passo. E, pra fechar, a gente vai fazer as vitórias do Rivals, pra que na quarta-feira, virando pra quinta, a gente já tenha mais uma premiação do Rivals. Então, esse é o passo a passo que a gente segue no lançamento do jogo. Você seguindo assim, pode ter certeza que vai dar muito bom. E eu queria que você deixasse nos comentários aqui depois, se deu certo ou não, pra gente poder saber se estamos conseguindo ajudar. e deixa também nos comentários a sua sugestão de vídeo, que a gente possa estar te ajudando, beleza? Então, tamo junto, e te espero no próximo vídeo.